As barraginhas são uma alternativa sustentável para que o produtor rural consiga aproveitar ao máximo a água das chuvas em seu terreno. O sistema prende a água da chuva, evitando as enxurradas e melhorando a absorção da água pelo solo. Esse método permite que a terra fique úmida por mais tempo e, dessa forma, diminui os impactos do período da seca. A Prefeitura de Ponte Nova pretende incentivar a implantação das barraginhas e de outras práticas sustentáveis em propriedades rurais do município. Para isso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente criou o Projeto Conservador do Piranga. O texto já está tramitando na Câmara Municipal. Ele objetiva fortalecer os produtores rurais com políticas ambientais. Implantação de barraginhas, pagamento por serviços ambientais, que seria pagar o produtor pelo bem ambiental que ele está fazendo. Também o saneamento rural e recuperação de áreas degradadas com reflorestamento e incentivar a fomentar o produtor rural com essas práticas e os benefícios ambientais. A longo prazo, a gente não vê o resultado em algumas ações de imediato, mas a gente pode ver nos locais aqui, por exemplo, hoje nós estivemos aqui nessa propriedade, as boas práticas que eles adotam aqui com implantação de barraginhas, a contenção de enxurradas, danos às estradas rurais, o aumento da produtividade do produtor rural, tanto no manejo dele com o seu gado, como no plantio que ele faz para poder vender sua verdura, seu alimento. Então eles ganham tanto o produtor como o meio ambiente. As propriedades que abraçarem o projeto serão avaliadas pelo município para saber quais são as demandas necessárias no terreno. A prioridade é começar pelas áreas mais próximas ao rio Piranga. É feito um diagnóstico das propriedades rurais, onde é levantado a necessidade de cada propriedade. Uma propriedade às vezes tem a necessidade de implantação de barraginha, outra já precisa de saneamento, outra precisa recuperar a PP, cercar a PP, ou pode ter todas as necessidades. Então a gente prioriza, define essas prioridades, priorizando as propriedades que fazem uma recarga mais próxima do Piranga, que o objetivo é esse. E iniciar nessas propriedades. Os produtores que colocarem as medidas em prática em seus terrenos serão remunerados pelo município. É o chamado de pagamentos para os serviços ambientais. Em janeiro deste ano já foi criada uma lei federal que prevê esse pagamento, uma tendência mundial. E o que ele é? Ele paga, remunera o produtor pela recuperação da área dele, pela manutenção que ele faz na área dele, por exemplo, manter as mudas que foram plantadas, manter a PP cercada. Toda essa manutenção, no projeto de lei nós estabelecemos sem o FPN, algo em torno de 300 reais por hectare. Então se o produtor tem 10 hectares, ele vai receber 10 vezes esse valor por ano, que é esse valor que ele vai conseguir fazer a manutenção dessas áreas ambientais que ele tem, o serviço que ele está fazendo para a sociedade, que é um serviço para todos. O vereador Juquinha Santiago do Avante, que também é produtor rural, acompanhou a visita para conhecer e aprender sobre as barraginhas e os benefícios que essa e outras práticas sustentáveis trazem para as propriedades rurais. A gente veio aqui, eu vim aqui para buscar conhecimento também, eu já venho falando, há muito tempo eu venho falando das barraginhas, só que eu não conhecia, igual eu vim conhecer aqui hoje, estamos conhecendo. A respeito das estradas, curva de nível, para reter água no solo, problema sol freático, nós não perder essa água das chuvas. Isso aí é muito importante para o meio ambiente, é muito importante para o produtor rural resgatar as nascentes através desse processo de barraginha e de curva de nível nas propriedades. O que eu estou admirado aqui, de estar vendo aqui, é a pastagem, porque na nossa época era o capim meloso, e hoje é a pastagem de braquiara. O meloso segurava a água no solo, o braquiara não segura, a água bate e vai embora. Então a maneira de segurar a água para o lençol freático, para as nascentes, aumentar as nascentes, é fazendo as curvas de nível e as barraginhas. Obrigado. Obrigado.